Maravilha, maravilha, assim está o dia 8 de julho, aqui nos altos da Serra de São Francisco, em Votorantim, São Paulo, Brasil. Oh, maravilha, 7 horas e 30 minutos, 32 minutos, 33 minutos da manhã. Uma maravilha, glória a Deus. É, eu e a Adriana já fizemos o nosso culto doméstico hoje mais cedo. É, hoje fizemos mais cedo. Maravilha, palavra de Deus. Mas há uma palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês. Essa palavra está me chamando a atenção, porque na Almeida, na Almeida, a Revista Incorrigida diz que três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito. E três são os que testificam na Terra, o Espírito, a água e o sangue. Palavra muito profunda. Mas eu quero ler aqui na linguagem de hoje, que diz o testemunho sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o Espírito, e o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é a verdade. Há três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue. Esses três estão de pleno acordo. O Espírito, a água e o sangue. Esses três estão de pleno acordo. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6 a 8. 6 a 8. Bertilha Camargo Mendonça está assistindo. Está dizendo aqui que Bertilha Camargo Mendonça está assistindo. Ok, glória a Deus. Aleluia, que bênção então. Então, Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus, pastora Adriano, Dridri Brasil. Dridri Brasil. Um baiano de Jiquié, e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.